O que é o Jantar? Hoje não, tá bom? Estou muito ocupado, muito ocupado Cheio de coisa aqui no escritório Não dá para me ir agora não, tá bom? Deixa para outro dia, mulher Deixa para outro dia, não tem tempo não Tá bom? Deixa para outro dia Não tem tempo não Ah, tá bom, tá Tá, tchau Ei, diga a ela que Espera um pouco aí, tá bom? É Depois ela entra, tá bom? Tchau 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 Ah, meu Deus O que é isso, meu Deus? Quem é você? Eu sou o Anjo da Mostre O que é que você quer? Me buscar Me buscar? Olha, muito o que eu tenho que fazer Eu não tenho tempo não Me buscar, eu nem doente estou Olha, tem muito o que fazer aqui ainda Muito o que fazer, nem doente estou Você bebe muito Fuma muito Não faz exercício físico Trabalha muito Não cuida da sua saúde Só trabalha Quantos anos você não vai ao médico? Ah, minha saúde é uma saúde de ferro? Está há uns 10 anos aí Uns 10 anos Eu tenho tanto o que fazer Eu tenho As minhas fazendas As minhas lojas Morrer, deixar para os outros Eu tenho que cuidar das minhas coisas Começa o nome mesmo A Anjo da Morte Vamos Põe, Dona Morte Vamos Negociar Vamos negociar Pera aí Ó Me dê mais 20 anos Eu tenho muito o que fazer ainda Muito o que fazer Muito mesmo 20 anos Dê mais 20 anos Não Põe, me dê 15 anos 15 anos Não 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos Não Então Mortezinha Mundo de negócio Ave Maria Por que você não vai atrás de outras pessoas Tem tanta gente por aí Desocupada Não tem tanto o que fazer Qual é o seguinte Me dê mais Peraí de 5 anos Me dê mais 5 anos 5 dias Mas 5 dias 5 dias 5 dias O que eu vou fazer com 5 dias Meu Deus 5 dias é pouco demais O que eu vou fazer com 5 dias Pensar o que você fez Trabalhar, trabalhar, trabalhar E não cuidar da sua saúde Ah, meu Deus Deixar tudo aí Para os outros Que eu faço 5 dias Só o resto Rezar